Muito importante entender que além da idade, o importante é a cobertura vacinal. E Goiânia dá o exemplo, já tem hoje mais de 50% imunizado com pelo menos uma dose e já tem mais de 20% que foram imunizados com a segunda dose ou vacina de dose única. A gente está acompanhando, inclusive, ao vivo aí do passo, onde começou essa maratona, né? Como é que vai funcionar? Serão 24 horas, durante a madrugada também vai ter vacinação e quem pode, quem deve procurar a vacinação hoje aí no passo. Isso, Marcelo, o seguinte, são 24 horas ininterruptas de vacinação, ou seja, começou hoje, manhã de sábado, às 8 da manhã, irá até às 8 da manhã do domingo. A expectativa é que sejam mais de 10 mil pessoas vacinadas. Um drive comum durante a semana dificilmente vacina mais do que 2 mil pessoas ao longo do período. Essa maratona, então, é a chance das pessoas que estão trabalhando, estão com dificuldade de vacinar durante a semana, terem a oportunidade de vacinar com segurança e com toda a responsabilidade que a Prefeitura de Goiânia e a Secretaria Municipal de Saúde estão trazendo para o goianiense. E a idade também foi ampliada hoje, né, secretário? Ontem começou a vacinação para pessoas com 43 anos ou mais, hoje me parece que 42 anos, é isso? Isso, foi possível, inclusive, já estender a idade de 42 anos para as agendas. As agendas, pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas e também pelo site da Prefeitura, já podem agendar para segunda e terça-feira. E seguimos aqui numa vacinação com muita segurança e com muita responsabilidade pela vida das pessoas. Secretário, falando agora sobre os casos de Covid em Goiânia. A gente já passou aquela pior fase que foi nos meses de março, abril, maio, começou uma queda e agora a gente vem acompanhando uma queda até mais acentuada. Como é que está a situação hoje dos hospitais e números de casos novos também e mortes? A gente segue nesse caminho positivo aí para ficar livre de uma vez por todas do vírus? Marcelo, o cenário é cada vez mais positivo. O avanço da vacinação, bem como a estrutura que Goiânia propiciou de leitos, terapia intensiva, leitos de pré-hospitalar nas unidades de saúde 24 horas. Goiânia disponibilizou um tomógrafo em carreta 24 horas por dia para tomografar as pessoas que precisassem de exames na porta da UPA. Então, todas essas ações, junto com as restrições sanitárias, estão permitindo o controle da pandemia. Mas ainda é importante entender que são muitos casos, os leitos estão ocupados, mas com menor incidência e a vacina ainda não atingiu o limite de segurança. Portanto, usar máscara, medidas sanitárias, o distanciamento social são fundamentais para que nós avancemos cada vez mais contra a Covid. A gente não pode deixar os cuidados de lado, aqueles cuidados que a gente sempre vem falando aqui desde o início da pandemia, usar máscara, lavar as mãos corretamente, higienizar com álcool em gel, enfim. Mas o cenário, como o secretário disse, é positivo. A gente não pode abrir mão dos cuidados. Mas a pergunta que eu faço, secretário, com relação à vacinação, 20% da população adulta de Goiânia já tomou as duas doses, 50% com pelo menos uma dose. Isso já tem refletido, vocês observam que casos de Covid entre pessoas da faixa etária e dos grupos que já estão sendo imunizados, esses casos caíram? As internações também para esses grupos caíram? É reflexo da vacinação? Com certeza, Marcelo, já é possível observar a redução dos casos das pessoas acima de 60 anos que já foram completamente imunizadas. Hoje, o que chama atenção são os casos graves na população de 30 a 59 anos de idade. Por isso, enquanto a vacina não chega para todas essas pessoas, é importante se manter as medidas de controle de restrição sanitária. E a vacina é a outra forma de se lutar contra a Covid. Por isso que o prefeito Rogério Cruz, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, transformou esse sonho de vacinar 24 horas por dia em realidade para as pessoas. E é importante a gente falar também, né, secretário, sobre aquelas pessoas que escolhem doses. Vacina boa é vacina no braço. independente de qual laboratório, independente de qual marca é a vacina, é importante que as pessoas, quando chegar a hora de vacinar, está na faixa etária daquela pessoa de tomar a dose, que procure o posto mais próximo da sua casa, o ponto de vacinação, para receber a dose, independente de qual vacina. Parabéns, Marcelo, isso mesmo. É assim que a população deve agir. A campanha é de vacinação. A campanha não é por laboratório, por vacina A, B ou C. Vacina boa é vacina no braço. É importante vacinar. E essa sua fala é realmente muito importante para que as pessoas entendam essa realidade. Secretário, para a gente encerrar, então, vamos reforçar para o pessoal de casa, quem pode, quem deve, qual a faixa etária de vacinação aí no passo, nesta maratona de 24 horas. E os outros locais de vacinação também estão aplicando doses neste sábado? Hoje a ação se concentra nesse drive 24 horas, com a população de 42 anos ou mais. Não é para comorbidades nem para excepcionalidades. Agora, por resolução, as vacinas seguem por faixa etária. Então, as agendas para os postos de saúde já estão abertas para segunda e terça-feira. Agende a sua vacina pelo aplicativo Prefeitura 24 horas e pelo site da Prefeitura. Agendar é vacinar com segurança, com conforto e com rapidez.